Neste episódio de Batman, eu tive que reiniciar, eu tive que diminuir o run ahead aqui, porque tipo, a emulação não estava gostando dessa fase, estava realmente feio, mas... E esse início aqui de fase é definitivamente um início realmente agressivo, tipo, olha pra isso, simplesmente tendo que lidar com esse sapo aqui enquanto... Olha pra isso, tipo, quantas vezes você tem que atingir aquele sapo para você sobreviver, eu não tenho a menor ideia, especialmente considerando que tem aquele robô ali em cima que é um problema, tipo, utilizar mísseis... Quer saber? Utilizar mísseis à distância parece o segredo, isso era, tipo, isso foi não ideal, mas foi alguma coisa. Ok, tudo bem, o importante é estar vivo e permanecer assim. Ah, o jogo tá... Uh, você pode formar itens aqui. E é, eu sei, isso aqui foi mencionado nos comentários pra mim, mas... Isso... Quer saber? Isso aqui é algo grande. Isso é tremendo, isso é excelente e... Peraí, ó... Oh, eu tô com 71 aqui. E é, 70%... Oh, qual é? Sério? Aquilo... Olha, tô dizendo, os Matarangs não funcionam adequadamente de vez em quando. Oh, peraí... Ah, e é, ah... E é, tudo... Tudo funcionando perfeitamente bem. Do que vocês estão falando? Ok. Ah, quando disseram nos comentários que esse jogo era, tipo, difícil demais, eu meio que tava pensando... Ah, qual é? Isso não foi difícil demais até agora, mas... Ah, definitivamente. Isso... Isso aqui entra naquela categoria de jogos de NES com dificuldade exponencial, certamente. Mas eu tô nem aí. Eu tô nem aí, ó... Porque eu posso simplesmente ficar farmando vida aqui, eventualmente. Exceto que... Olha a impressão minha, o jogo não tá detectando os socos de vez em quando. Ou tô simplesmente lento demais? Eu acho que eu tava simplesmente lento demais. Oh, meu Deus! Bom, isso foi um tremendo dom início fantástico, mas... Tudo bem, eu eventualmente vou melhorar, ok? Vamos nos livrar daquilo. Ótimo. Agora... Deixa eu ver, eu consigo acabar contigo aqui? Eu não sei se ele tá sendo atingido. Ok. Oh, eu acho que desistiu. Ótimo. Deixa eu simplesmente... Ok. Continuar em frente com isso. Isso parece perfeito. Perfeito. Era isso que eu queria e agora eu posso simplesmente dar um soco... Dar um soco aqui e seguir em frente. Dar um soco aqui pra trás. Meu, eu não sabia que simplesmente eu podia ficar dando socos nesses robôs. Eu pensei que isso não era a maneira de lidar, mas isso absolutamente é a maneira correta de lidar. Ok. Nós com cuidado. Tipo, eu não preciso ficar tão perto dos robôs. O Batman tem um grande alcance no soco. Isso é bom, isso é importante, isso é excelente. Os robôs param de aparecer depois de você atingir ele uma quantidade específica de vezes. Isso é tremendo. E agora ele não tá mais nos atacando, o que significa que eu posso simplesmente acabar com aquele cara e equipar os batarangues e... Oh! Ah, qual é? Eu quase passei por ali sem ser atingido. Aquilo quase foi um negócio incrível, mas ficou no quase. Ok, isso é um princípio. Isso é a cara do Coringa nas telas ali sendo... Mastigando amendoim, pelo que parece ali, em loop. Quer saber exatamente o tipo de coisa que o Coringa iria querer fazer o Batman assistir? Certamente, tipo, todo mundo sabe que a famosa, a famosíssima cena dos gibis do Frank Miller, na qual o Batman sofreu tortura psicológica quando o Coringa forçou ele assistir ele mastigando amendoim. Foi realmente algo que, tipo, é o tipo de momento que está estampado em diversas camisetas que você vê todo mundo vendo por aí. Sem dúvida, um grande momento iconográfico dos gibis. E é por isso que Batman, o Cavaleiro das Trevas, é um gibi tão famoso no fim das contas. Eu discordo... Quer saber? Tanto faz. Não importa discordar ou não, adaptar e resistir. É o que você tem que fazer ali. Yeah, eu poderia ter me adaptado e resistido de maneiras melhores, mas tudo bem. Eu posso atingir aquele cara com batarangue e não ser atingido no processo. Ok, tudo bem. Lastamente, isso aqui é level design realmente legal, forçando você a utilizar o wall jump de maneiras criativas. Estou dizendo, esse jogo aqui era um jogo genial. A Sunsoft, como sempre, cozinhando nessa época. E era digno de estrela Michelin. Ok. E agora... Meu, o que eu faço aqui? Isso, sei lá, está parecendo um pouquinho absurdo. Ok, algo assim. Eu, sinceramente, não tenho a menor ideia do que o jogo queria que eu fizesse ali. Tipo... Oh, não! O Batman não é capaz de se agachar e andar da mesma maneira que Sky, sobrenome Blazer. Então... E é, eu realmente não sei o que era pra fazer. Mas tem um negócio ali dizendo... Exit. Certamente, aquilo é algo... Oh... Que que eu... Que que era pra fazer aqui? Olha, isso aqui, sei lá, tem uma cara de Battletoads. Tô sentindo um pouquinho de Battletoads no que tá acontecendo aqui. Só dizendo. Ok, aqui. E eu não sei exatamente o que é pra eu fazer aqui. Pera aí, eu sei exatamente. É pra você seguir até aqui. Encher essa máquina de natureza ambígua de porrada. E com plan... Oh, eu consegui pegar o coração. Deixa pra lá. Ah, eu ia dizer que eu não ia conseguir pegar, mas deu certo. Ah, ok. E agora o quê? E aparentemente, com mísseis suficientes, você pode acabar com o spawner de robôs. Mas, como vocês podem perceber, provavelmente não valeu a pena. Isso parece exatamente com o tipo de coisa que não valeu a pena de maneira alguma, mas... Agora eu vou ter menos munição pro chefe. Eu absolutamente não quero ter menos munição pro chefe. Mas, eu vou ter menos munição pro chefe, mas eu vou ter menos munição pro chefe. Ah, não sei que tenha outro robô que faz outros robôs aparecer. E é, quer saber? Isso parece exatamente o tipo de coisa que pode acontecer em breve no futuro. Então, dê boa. Ok. Ah, não. Vamos simplesmente continuar aqui. Não preemos cânico. Ok. Talvez... Ah! Aquilo foi sorte. Aquilo foi sorte. Não foi nada além de sorte, mas não dá pra eu continuar por aqui. Não, Batman. O que você está fazendo? Boa pergunta. O que ele estava fazendo? Ok. Beleza. Não fui atingido ali. Brilhante. Meu, tô com medo... Daquilo... Te matar instantaneamente. Isso... Oh! Ah! Uau! Isso foi uma dancinha extremamente estúpida. Mas eu tô... Tô vivão no final daquilo. Tipo, eu tenho que me lembrar que o Batman não exatamente é capaz de ajustar os seus saltos no meio do ar nesse jogo. Então, muita calma nessa hora. Eu não preciso ficar entrando em pânico o tempo inteiro. Ok. Exceto quando eu tenho. O problema é que isso é uma esteira. Isso meio que te força a cometer erros. Uau! É como se... É como se isso aqui fosse feito dessa maneira de propósito. Ok. O que que eu faço aqui nessa situação? Peraí. E eu ainda não sei o que eu faço. Eu apertei o botão! E o Batman disse não! E é... Eu acho que eu vou ser bloqueado ali. Não vai ter muita coisa pra eu fazer. Quer saber? Eu tenho que simplesmente... Sai seguindo com confiança. Ao invés de ficar hesitando aqui. Viu só? Eu tinha que ter seguido com confiança. Eu não segui com confiança. E vocês viram o resultado que aconteceu ali. Eu caindo mais uma vez. E aí, eu tô com um quadro a menos de run ahead. Isso certamente é o tipo de coisa que acaba tragicamente. Ok. Tudo bem. Eu consegui um coração extra. Então, bora seguir em frente aqui. Eu não tenho a menor ideia de como isso aqui funciona. Mas tudo bem. Oh! Peraí. Eu tenho que simplesmente... Yeah! Fazer isso. Ok. Ok. Aquilo parecia algo realmente esquisito e estúpido de se fazer. Mas quem era esquisito e estúpido era eu o tempo inteiro. Ok. Beleza. Aqui eu posso simplesmente seguir em frente de boa. Se eu conseguir um coração, seria ótimo. Mas eu tô chegando perto da saída. E naturalmente esse robô aparece. Isso não é bom. Ok. Extremamente... Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. Eu acho que isso aqui é a última fase. Sei não. Isso aqui tem cara de última fase. A gente teve o momento ali memorável do Coringa mastigando amendoim. Então... E é claro que isso aqui é a última fase. Com cada momento aqui sendo um momento de adrenalina que você tem que pensar extremamente sobre tudo que você está fazendo. Caso contrário, isso será o fim de Bruce Wayne. Por que eu não pensei nisso? Eu não sei. Mas tudo bem. Pensando nisso ou não, a gente segue em frente. Só que dessa vez com mais corações. Então tudo vai dar certo. Especialmente agora que eu descobri a maneira de você passar por ali. Honestamente, level design brilhante. Aquilo é... Level design digno de... De Story Travesty. Yeah. Tenho que fazer referência. Cota desse Let's Play foi cumprida. Portanto, tudo a partir de agora vai funcionar perfeitamente bem. Ok? Me pergunto se existe um hack que permite que você utiliza tipo um LR improvisado pra você trocar de armas. Porque, yeah, isso é um jogo que se beneficiaria com isso aqui. Mas tipo, vira só. Aquilo não é nem difícil. Era só uma questão de entender o que estava acontecendo ali. Ok, eu posso simplesmente ficar abaixado aqui de boa. Não necessariamente. Ok, tudo bem. Eu não sei o que nos aguarda aqui em frente. Oh. De novo com esse robô idiota. Oh, legal. Aquele... Esses tiros que não aparecem. Oh, ok. Perfeito. E agora o quê? E agora eu utilizo isso. Oh, não. Isso... Eu não estou gostando do que eu estou vendo. Oh, quer saber? Deixa pra lá. Eu estou gostando do que eu estou vendo. Normalmente, simplesmente vá devagar e... Consigo um coração. Ah, conseguir um coração aqui seria... Fantástico. Eu meio que super preciso... De um coração aqui, nessa situação. Ah, mas eu consigo um B. Ok. Tudo bem. Nota B pra mim. Nota B pra você. Não é nota A, mas é o suficiente para passar de série. Ahm... Bom, isso aqui é péssimo. Yeah. Yeah, isso é péssimo. Ok, lá vamos nós. Ahm... Que? Batman, por que você olhou na direção completamente errada? O que que foi aquilo? Bom, um fracasso completo. É o que aquilo foi, mas... Ah, quer saber? Eu sei o que eu tenho que fazer aqui. Na verdade, você tem que dar uma porrada naquele robô e seguir em frente. Ah, quer saber? Tanto faz. Ei, se você me conceder um coração aqui... Eu ficarei eternamente grato. Ok? Um segundo coração aqui. Eternamente grato. Ei! Eu não fui atingido ali. Ok. Esta é a tentativa que vai ser bem sucedida. Demorou um pouquinho, mas tudo bem. Ainda vai demorar mais além disso, porque... Isso aqui é exigente pra caramba. Pra falar a verdade, isso aqui é bem... Bem torre do relógio de Castlevania. Agora que eu tô pensando. Talvez não seja exatamente uma comparação ideal, mas... Quer saber? Tô nem aí. Ou foi atingido ali no meio do ar. E... Olha, sei lá. Parece que o intervalo ali é meio aleatório. De quando aquela eletricidade vai... Ok. O alcance dos punhos do Batman pode ser enorme. Todo mundo sabe que o alcance da justiça é enorme, mas... Sei lá. Na maioria do tempo parece um alcance bem pequeno. Pra ser perfeitamente honesto. O alcance aparentemente pequeno da justiça é bem... Bem menos eficaz do que o longo braço sugere. Eu não tive coerência nenhuma. Além do que eu tava falando. Eu acho que eu tava tentando fazer piadas e a comédia não exatamente foi... Quer saber? E é, eu posso me sentir fazer isso. Tipo, todo mundo tava vendo claramente na tela que eu poderia simplesmente ter feito aquilo. Yeah. É verdade. Ok. E agora o quê? Evidentemente isso aqui vai ser... Ah, algo que poderia ser bem estúpido. Mas quer saber? É bem estúpido. Yeah. Meu. O Wolverine... Porque desde quando você resiste tanto? Eu não me lembro disso nas outras fases, mas quer saber? Tudo bem. Deixa eu recuperar aqui uns corações. Não. Eu tô dizendo recuperar, não perder. O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? O que eu estou fazendo? Eu sei que isso é estúpido. Ok. Tudo bem. Tanto faz. Saltão pra cá. E eu acho que a gente tá perto do... Isso aqui é o fim. Ok. E agora, neste fim, nós encontramos... Ok. O que é com os jogos da era NES e... Chefes que são simplesmente... Caixas. Porque... Oh, meu Deus. As caixas... Causam um monte de dano. Ok. Tudo bem. Simplesmente sai atacando as caixas feito um lunático. E tudo vai, eventualmente, dar certo. Ok. Tem como eu simplesmente lidar com isso aqui de boa. É simplesmente... É, eu salto aqui. Então... Eu poderia lidar melhor com isso, mas tudo bem. Tudo faz. Ok. Agora eu tenho que simplesmente... Ser realmente agressivo. Ok. E deu certo. Provavelmente tem maneiras melhores. Ok. Se eu simplesmente ficar lupando infinitamente aqui... Isso vai ser perfeito pra mim. Eu não consegui lupar infinitamente, mas... Tudo bem. O jogo vai sempre fazer o... Resetar aqui. Ok. Quer saber? Ok. E eu... Ficar aqui? Ahá! A técnica foi descoberta. Ok. Isso aqui é... Realmente simples pra ser perfeitamente honesto. Oh! Exceto que, às vezes, eu sou atingido mesmo assim. Ahá! Ok. Não é uma estratégia perfeita, mas é uma estratégia boa. Será que tem como eu manipular? Eu... Hum... Eu não sei. Não sei se tem uma maneira de eu manipular esses robôs aqui, mas... Tudo bem de uma maneira ou de outra. Ok. Tá indo bem. Tipo... Yeah! Tem o robô caixa de Mega Man 6. Tem aquele robô de Metal Storm. Tipo... Isso é um padrão real. Isso é um padrão real que existe aqui. Meu! Quantos bumerangues eu vou ter que utilizar aqui? Tipo... Das últimas vezes, não era necessário tanto aqui pra derrotar os chefes. Mas esse robô caixa aqui é realmente resistente aos batalangues. De uma maneira preocupante... Ahn... A quantidade de vida que eu tenho tá... Tá diminuindo. De uma maneira preocupante. Eu não sei porque eu não fui atingido ali. Ahn... Isso foi estúpido da minha parte. Mas de boa. Ou... Quer saber? Isso aqui foi realmente estúpido da minha parte. Mas de boa. Yes! E agora... Ahn... O que é isso? O que de fato é isso? Eu não sei, mas... Eu vou simplesmente sair espalhando batalangues. E eu acabo morrendo. Meu! O que o jogo quer que você faça ali? Oh, não! Não! O que o jogo quer que você faça ali? Não! O que ele é um jogo que você faça ali? Não! O que o jogo quer que você faça ali? Não! O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.